Fala comigo, escandalosa! E aí, amigo, tudo bem? Vou nem entrar no assunto, mano, na moral. Passa a visão aí do que que tá vindo. Fala aí, Tati. Gente, dia 7 de fevereiro, tá vindo um mega hit aí pra vocês. Nossa, muito brega funk com o Escandalosa e o P.K. a gente gravou o clipe. Tá incrível, tá muito bonito. Vocês não perdem por esperar, sério. Muito braba, né não, Tati? Pô, uma parada muito louca, os beats muito brabo. Fala, pode dar uma palinha, não, será? Será que tu pode? Pode, né? Acho que pode, né? Dia 7 de fevereiro, vai, vai, mostra pra ele. Ai, calma aí, calma aí, estamos ligando aqui. É mais ou menos assim, ó. Escandalosa, eita, escandalosa, medalha de ouro pra sentada na vossa. Ih, cancelou, cancelou. Eu acho que algo não quer deixar acontecer. É porque é segredo, a gente tem que deixar em segredo. Porque é dia 7 de fevereiro, escandalosa. Vai tá aí pra vocês escutarem P.K. e Tati Zaki. Hit dos hits. Fala, Tati. Com certeza, gente. Agora eu vou ficar ansiosa, né? É isso. Você falou pra ele que você virou churrasqueiro lá no clipe? Virei churrasqueiro, o clipezão tá brabo. Mas não conta muito não, deixa eles descobrirem 7 de fevereiro, valeu? Tamo junto, Tati. Beijão. Beijo. Tá arrasando. Valeu. É nóis. Mas, ó... Tati Zaki. Tati Zaki.